Foi Numa Leva Pra que nunca se esquecesse De um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Pra ver felicidade É preciso que a saudade Vá bater em outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pombal Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando chora Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá 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 Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Maringá, Maringá 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 Maringá